Aê, 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 não tem jeito não, hein? Só mandei lá o atualizado, na frente de todo mundo Aê, esse é o canal dos fluxo, porra Então toma aqui, toma aqui, toma Toma rajada de AK, então toma aqui, toma aqui, toma Então brota na base pra tu ver Mas não tem pra trocar Então bota na base pra tu ver Se nós não tem pra trocar Então brota na base pra tu ver Mas não tem pra trocar Então bota na base pra tu ver Se nós não tem pra trocar É papapapá, tipo T do T I A K É ratatatá, tipo T do T I A K Novinha fica de 4, meu fuzil vai atirar Donzela fica de 4, meu fuzil vai atirar É ratatatá, tipo T do T I A K É ratatatá, tipo T do T I A K Foi T do pra caralho, meu fuzil chegou a esquentar Foi T do pra caralho, meu fuzil chegou a esquentar Pode sentar, pode sentar, pode sentar na minha cara Olha com capa de pá Sku, sku, eite que meia É papapapá, tipo T do T I A K É ratatatá, tipo T do T I A K Novinha fica de 4, meu fuzil vai atirar Donzela fica de 4, meu fuzil vai atirar É ratatatá, tipo T do T I A K É ratatatá, tipo T do T I A K Foi T do pra caralho, meu fuzil chegou a esquentar Foi T do pra caralho, meu fuzil chegou a esquentar Pode sentar, pode sentar, pode sentar na minha cara Olha com capa de pá Sku, sku, eite que meia Toma aqui, toma aqui, toma Toma a rajada de A K Então toma aqui, toma aqui, toma Toma aqui, toma aqui, toma Toma a rajada de A K Toma aqui, toma aqui, toma Toma a rajada de A K Então toma aqui, toma aqui, toma Toma aqui, toma aqui, toma Toma a rajada de A K Então brota na base pra tu ver Se nós não tem pra trocar, então bota na base pra tu ver Se nós não tem pra trocar Legenda Adriana Zanotto